MÁRIE VERDAN, TÃO PREVISIVEL, BOA TARDE! E qual é o tema do TVT de hoje? Oi amiga, boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência. Não podia ser nada mais, nada menos que falar de BBB, né? Estamos na semana de estreia do reality. Você tá até com olheira no queixo, porque há três dias que não dorme. Direito, pisca, pôs o celular pra despertar, dá um cochilo, volta, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem, e é sobre isso. E é sobre isso. O que você trouxe pra gente no hashtag DBT, versão BBB? Olha amiga, eu trouxe todos os participantes que ganharam o reality show. Desde lá do Big Brother Brasil, um em 2001. Lá nos primórdios. Pois é, que eu, olha, não me faça pergunta difícil, porque eu assisti do da Glace, que eu achei de 2018 pra cá. Os outros eu assisti, acho que pedaços, não era tão assim ligada, né? Vou te falar quantos que eu assisti. Nenhum. Nenhum, amiga. É, eu sei. Acertei, gente. Mas olha, você está assistindo de agora. Mais ou menos. Não bota muita fé não. Primeiro bloco eu fui alfabetizada sobre troca de baterias de carro, porque eu não entendo nada de carro. Eu também não. Segundo bloco, você alfabetizada BBB. Então vamos, porque são 21 edições pra gente recordar. Sebo, força. Sebo, bora lá então, amiga. Começando aí pelo primeiro, é o Kleber Bambam. Ele participou aí do Big Brother Brasil 1 e foi o vencedor aí do reality. Nesse ano ainda, Tati, era 500 mil, tá? Olha, o prêmio era de 500 mil. Arranquei, né? O Globo não sabia. Mas também 2001, meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Pois é, eu lembro que ele era de Porto Seguro, né? Ele era baiano. Ah, então eu não... É a única coisa que eu lembro dele. Eu lembro que ele vende água de coco na praia. Então, e agora ele é, acho que é modelo fitness, sabia? Agora. Eu não sei o que ele fazia antes, eu sei que na casa ele tinha um pau, uma lata e alguma coisa que ele ficava brincando. Eu acho que era ele. Era amiga dele, verdade, lembro. 2002. 2002, era o Rodrigo Leonel. Rodrigo Leonel mais conhecido como Cowboy. Acho que é o próximo. Ah, o Cowboy! É. Olha ele aí, ó. Cowboy, Rodrigo Leonel. Ganhou o BBB. Quem veio dele? O BBB. Eu não lembro. Dele eu não lembro. Eu lembro do Bambam. Dos próximos, alguns eu lembro ou não, mas dele eu não lembro. Eu lembro assim, o Cowboy que ganhou o BBB. Se você falar, ah, beleza, o Cowboy, mas de fisionomia eu não lembro. Ele, hoje eu não sei o que ele tá fazendo, ele tá bem sumido aí da mídia, mas teve um ano que ele foi até processado por estelionatário, eu acho, na festa do peão de Barretos. Que foi em 2007, então... Tava fresco, né? 2002, saiu da casa, 2007 ainda era lembrado. Pois é. E em 2003? Próximo que é o de 2003 é o Domine. Ele venceu o BBB aí, número 3, né? O reality do terceiro ano. Ele é o que namorava a Iris? Isis? Não, a Iris é o do alemão, eu acho que ela era o 7. Ah, é o alemão. É que ele tinha uma namoradinha também. Ah, eu acho que quase todo mundo do Big Brother arrumou uma namorada lá dentro, né? É verdade, o que eu disse não é referência. Meu Deus, não sei, não lembro, mas assim, vendo o roxinho e o nome me faz lembrar do ano de 2003. O próximo, quer dizer, a próxima, né, é a Cida Moraes do BBB4. Eu lembro que o pessoal ficou muito feliz por ela ter ganhado, né, porque ela era uma merecedora, né? Ela era trabalhadora, né, ela tinha uma história de bastante humildade. Pois é. O Brasil inteiro se comoveu. Sim, e hoje ela vive dos imóveis que ela adquiriu com o dinheiro do prêmio, ela vive só dos aluguéis. Ah, hoje ela é uma milionária ainda. Muita gente sai milionário, esquece, né, 5 minutos de fama, fica pobre outra vez. Pois é, amiga, ela não. Muito bem, lição. Próximo aí que tá no mundo da... Esse é o Jean? O Jean tá do... Peraí, gente. Me perdi aqui. 2006, a gente tá. É, o Jean ganhou ou foi a Grazi? Ah, não, a Grazi foi a segunda colocada. Isso. O Jean depois que ingressou na carreira política. É que a foto dele é que tá diferente, mas é isso mesmo, ele foi no BBB5 de 2005, ele era a melhor amigo da Grazi. E ela ficou em segundo lugar, né? É. E aí ele ganhou aí. Olha como ela era não feia, ela sempre foi bonita. Sempre foi bonita. Mas, olha, o dinheiro e o tempo fizeram bem pagata. Pois é, amiga, o tempo, no nosso caso, pelo menos no meu caso, o tempo já é amigo. Agora imagina o tempo e o dinheiro. De quem é rico. Ô, nego. Ô, linda. Então, vamos lá. Próximo, 2006, foi a Mara, Mara Viana, ela venceu aí o BBB6 2006 e agora ela investiu em tratamentos para a filha, que a filha dela voltasse a andar, né? Andar, ela investiu, fez umas doações quando ela ganhou e agora ela tá investindo pra que a filha volte a andar. Nossa. Próximo, agora sim, 2007, Diego Alemão. Ele foi namorado da Iris. E da Fanny. E da Fanny. Da Fanny, né? Fanny, Fanny. Eu sei que a gente tinha duas namoradas. Era o famoso... E tinha a sunga branca, que também era o maior auê naquela casa. O famoso trio, pois é. Ele é do BBB7. Ele, sim, era namorado da Iris. Certo. Próximo é o Rafinha, do BBB8. Nossa, eu lembro muito dele. Eu acho que ele era muito engraçado, mas ele era do BBB8. O próximo, que eu acho que a gente tá com pouco tempo, né? 2009. 2009 é o Max. Max Porto. Eu também não lembrava dele, juro. Não sei quem é. Não sei também. 2010. 2010, Marcelo Dourado. Eu lembro dele. Ah, ele é o que voltou ou foi a primeira vez dele? Eu acho que... Ah, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Ele voltou, né? Ele voltou. É verdade, é verdade. Essa foi a primeira edição dele. Depois? Maria Melillo. A Maria foi que ganhou um BBB11. Lembro vagamente, porque... Eu lembro só do rosto também. E virou modinha esse negócio do cabelo. Do cabelo, é verdade, é verdade. Próximo aí é o Fael. Ele ganhou em 2012. Não sei o que. O Fael Cordeiro também ficou conhecido como cowboy no BBB. Próximo é a Fernanda. Que ano que a gente tá? Agora em 2013. Ah, eu gostava da Fernanda Mineirinha. Ela trabalha até hoje, né? É. Na Globo. É uma também, tipo, uma graze na vida. Verdade. A próxima, eu não lembro, juro, que é a Vanessa Mesquita. Ela ganhou do BBB 2014. Não faço ideia, tipo, de como foi o ano, contar a história, não sei. Não sei também. Tava focado em fechar meu TCC. Eu acho que ainda tava na escola. Nossa. 2015. 2015 é o César Lima. Ele ganhou aí o BBB 15. Não sei quem é. Também não lembro como que foi o BBB dele. Mas, né, foi aí também. Acho que já gera um milhão de reais. Gera o prêmio inteiro. Gera o prêmio inteiro. É. Próximo, o BBB 2016, que é a edição 16. Monique Nunes, de... Não sei quem é a gata. Acho que ela era modelo também, mas não faço a mínima ideia de como está hoje. Próximo, o BBB 2017, Emilia Araújo, ganhadora também. Não, cara, não lembro. Não sei quem é ela também. Não lembro também. Espero que esse povo ainda esteja com a grana, né? É, continuem ricos. Próximo, aí, a Gleice, de 2018. Essa daí eu lembro porque tinha Ana Clara, o pai da Ana Clara, a mãe da Ana Clara. E a Ana Clara ainda continua na Globo, né? Então, lembro aí desse BBB de 2018. 2019 foi a Paulinha que ganhou. Na verdade, ela só ganhou porque eu lembro que teve uma treta que a Ariane empurrou ela. E eu tinha certeza que a Ariane ia ganhar. Então, ela foi expulsa, a Ariane. Então... Sobrou pra ela? Sobrou prêmio pra ela. Não, legal. Paulinha. E o 20, 20, né? Na verdade, esse BBB 20 foi até o Minha, médica em deserce aí, a carreira de médica, né? Mas ela também investiu em... Ela, na verdade, representa muitas marcas, né? Então, assim, ela vive da medicina, mas também... De muita publicidade. Publicidade, exatamente. Dessa aí eu lembro. Ah, essa daí não tem como. Essa daí, hoje, ela vive só de respirar. Ela respira, ela já ganha mil reais. Mas, é, piscou, ela ganha dinheiro. Juliette, maravilhosa, mais recente, a última ganhadora aí do BBB. E olha, amiga, viajei, porque... Sabe quando você fica olhando a fotinha das pessoas? Você tenta lembrar, mas você não lembra? Não lembro, só sei da Juliette que você mostrou. Ó, a gente tá estourado no tempo. Eu sei que o Matheus quer arrancar a minha orelha, mas me fala qual que é o palpite pro vencedor 2022. Ai, amiga, muito cedo ainda pra falar. Mas, se for camarote, eu gostei muito do acerola e do... Gente, eu gostei do Pedro Escúbia. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Agora, se for pipoca, eu gostei do Vini. Do Vini? Aham. Mas, no geral, é Vini, seu voto? Vini. Então tá bom. É Vini. Marcado. Vamos ver. Na final do BBB a gente vê isso. Amiga, beijo pra você. Até segunda, gente. Vou nessa. Amanhã tem mais, a casa é sua. Tchau. Tchau.